Em 2020, o índice de sedentarismo só aumentou no Brasil. Atualmente, 47% das pessoas adultas não praticam nenhum tipo de esporte. A pandemia impôs limites, mas é claro que com os cuidados necessários, podemos sim voltar a nos movimentar. Com o isolamento social e o fechamento temporário das academias, muitas pessoas buscaram soluções alternativas. O ciclismo é uma modalidade que cresceu muito, é versátil e uma alternativa divertida de exercício ao ar livre. O ciclismo foi uma ótima opção como prática esportiva, agora nesse momento da pandemia do Covid-19, porque considerando que você deve estar coibindo os fatores de risco, é uma prática que acaba se adequando muito bem, porque eu pedalo aqui sozinho, fico longe das pessoas, mantenho o distanciamento social e eu não me submeto a lugares fechados, eu fico ao ar livre e acaba sendo algo que me ajuda e eu fico longe de risco de contaminação. Dados alarmantes divulgados pela Universidade Federal de Minas Gerais mostram que o sedentarismo prejudica, além do corpo, a mente. Atualmente, o índice de doenças psicológicas vem aumentando, principalmente entre os jovens, e já atinge inédito 70% desse público. A necessidade de voltar a se movimentar é clara, mas cuidados devem ser tomados. Bom, os cuidados que a gente deve se tomar para uma academia funcionar durante a pandemia. Logo na entrada se é feita a aferição da temperatura, tem a disponibilidade de estar com álcool em gel, álcool 70 para poder limpar as mãos, o tapetinho higiênico para você limpar a sola do seu sapato. Dentro da academia, o distanciamento entre um exercício, um aparelho e outro. Se for possível, não fazer treino em duplas, cada um fazer o seu treino para não revisar o aparelho, para diminuir esse risco de contaminação. A máscara, claro. E também é importante em cada aparelho, ter um borrifador com álcool e um paninho. Para que, o que? Quando você for fazer o exercício, você limpar o aparelho, e ao terminar esse exercício, você também limpar o aparelho. Mesmo com as adversidades, aos poucos e com todos os cuidados necessários, é preciso retomar os cuidados com o corpo e a mente.